Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com paz, com saúde, com harmonia. É o que eu desejo para todos vocês, tá? Pessoal, vamos conversar um pouquinho, vamos discutir aí sobre a antecipação do décimo terceiro. Muita gente me questionando, muita gente me perguntando, será que vai sair esse décimo terceiro agora em abril? Por que não vai sair em abril? Já vou explicar para vocês, tá? Fiquem aí comigo até o final do vídeo para que eu possa explicar, para que eu possa mostrar para vocês o tudo que acontece e como está os trâmites, tá? Referente à antecipação do décimo terceiro, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado. Quero te pedir também para que você se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, tá? Você ajuda muito o canal a crescer, a ter mais visibilidade. Também deixe o seu joinha e compartilha, porque tem muita gente com dúvida, muita gente perguntando, tá bom? Vou contar com a sua ajuda, tá? Gente, referente ao décimo terceiro, muita gente está me mandando nos comentários, me manda no WhatsApp, enfim. É um questionamento sem fim sobre o décimo terceiro. Entendo a agonia de vocês, sei como que vocês estão. Então, por isso que eu trouxe esse assunto novamente, tá? Peço para que vocês compreendam, porque tem muita gente, por isso que eu peço para compartilhar, porque às vezes você até sabe do assunto, mas muita gente ainda não sabe, tá bom? O décimo terceiro não vai sair para esse próximo pagamento, tá? Tem gente que recebe agora, final de março, certo? A partir do dia 25 começam os pagamentos. E tem gente que começa a receber no começo de abril. Não vai ter décimo terceiro. Por que não vai ter décimo terceiro? Porque o Ministério da Economia ainda não autorizou o pagamento. Enquanto não sair a aprovação, tá? Do orçamento de 2021, não vai ser pago décimo terceiro. Eu vou até colocar novamente para vocês o vídeo, tá? Onde o Ministro Paulo Guedes, ele fala, tá? Que após o pagamento, após o orçamento aprovado, aí sim vai ser pago a antecipação do décimo terceiro. Antes disso, não teremos pagamento de décimo terceiro. Então, por isso que no próximo pagamento de vocês agora não vai ter, tá? Eu vou colocar o trechinho aí do vídeo e já volto para conversar com vocês. Prestem atenção, tá? O abono salarial já foi antecipado. Agora, assim que aprovar o orçamento, vão ser antecipados também o décimo terceiro, também os mais frágil, os mais idosos, como fizeram de outra vez. O BEM, que é o Programa de Preservação de Emprego, já está sendo disparado também em novas bases. Então, tem mais coisa vindo por aí. Bom, vocês viram aí então, ele fala que após o orçamento ser aprovado, né? Vai sim autorizar o pagamento do décimo terceiro dos aposentados pensionistas beneficiários do INSS, tá certo? Então, pessoal, para este próximo pagamento, não terá antecipação. O que eu preciso ressaltar com vocês, tá? Para que este décimo terceiro seja pago, o orçamento de 2021 precisa ser aprovado. O relator do orçamento de 2021 é o senador Márcio Bittar. Vocês precisam pressionar ele para quê? Para que este orçamento caminhe da forma como deve caminhar, tá? Cumprindo todos os prazos e a perspectiva, tá? A perspectiva é de que seja aprovado este orçamento até o final deste mês, até o dia 27, por aí, tá bom? Se isso realmente acontecer, dá tempo sim, tá? Dá tempo. Não significa que é de incluir para a folha de pagamento de abril o décimo terceiro. Caso o governo, sim, venha a se pronunciar, publicar em diário oficial, aí sim dá tempo. Desde que seja feita, até que data, pessoal? Até dia 6 de abril, tá? Que é o período que ainda dá para fazer inclusão para a folha de pagamento de abril. Se passar dessa data, só para o próximo mês, tá certo? Então, nós precisamos continuar a nossa batalha diária. Qual é a nossa batalha diária? Cobrar quem precisa ser cobrado, tá bom? Então, o senador Márcio Bittar, vocês precisam cobrar justamente para que ele possa cumprir os prazos, tá? Do orçamento e realmente ser pago, tá? Desculpa, realmente ser aprovado até dia 27 para que possa ser pago o décimo terceiro, então, no mês de abril, tá bom? Para a folha de pagamento de abril. Não significa que no próximo pagamento, próximo pagamento de vocês agora, terá décimo terceiro. Não vai ter, tá bom? Tem muita gente com essa dúvida. Aniele, vou ter décimo terceiro no meu próximo pagamento? Não, não vai ter décimo terceiro, tá certo? Então, vamos aguardar, vamos esperar aí a aprovação, tá? A aprovação do orçamento de 2021. Aprovando, aí sim o Ministério da Economia precisa se pronunciar, conforme a fala que vocês acabaram de ver aí no vídeo, né, do ministro Paulo Guedes. Tá certo, pessoal? Espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!